Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que se inscreva no vídeo, de hoje eu vim fazer um vlog indo comigo pro cinema E eu vou assistir hoje o meu Mavar Favorito E eu também fiz um vídeo que foi o Arrume-se Comigo e eu postei ontem, então se você quiser assistir o vídeo Entra aí no canal e se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações Compartilha esse vídeo com seus amigos, me segue no meu Instagram, no meu Facebook que está aparecendo aqui na tela Deixa o seu comentário e agora sim, vamos pro vídeo Bom gente, eu já enchei meu cabelo E gente, eu tô gravando um vídeo separado que é o Arrume-se Comigo Então não é um vlog, tá? Aqui o Arrume-se Comigo E essa é a segunda vez na vida que eu tô indo pro cinema, porque eu só fui uma vez E eu fui com minha tia, minha irmã e minha prima assistir Mulher na Vida Agora são 5h39 da noite Agora gente, eu vou terminar de preencher isso, porque eu já aprendi algumas pessoas na escola Isso daqui é do papelzinho da mais educação, gente, é um projeto que vai ter lá na escola Programa mais educação, educação integral Hoje é terça Bom galerinha, eu já me deixei, ó E acompanhem o Arrume-se Comigo Aqui eu tô mostrando o pneu Gente, eu já tô pronto, se vocês quiserem ver o vídeo de uma armando Vocês vão lá assistir, que provavelmente eu vou passar uma armando antes de ver que vai ser mais rápido, né? A Virgem se está peinando entre cortina e cortina Sus cabelos são de ouro E o pneu de plata fina Gente, depois eu vou ver se eu faço um livro pra vocês, certo? Gente, eu já gostei do nosso país, por quê? Porquê querendo? Hoje queremos dar graças a Deus Somos felizes e nada nos falta E as travesuras é na mansão Nenhum nanana nas aguantava Ustedes têm muita razão Tudo cambiou quando o hielo anda Tudo se vê de novo color E não queremos que se vai a dor Mostrar Bom, gente, não deu pra encerrar o vlog ontem Então hoje ainda é outro dia E depois eu vou mostrar pra vocês um livro Que a gente comprou pra minha irmã agora que sou mãe E meu caderno é o que é de melhor punca do meu agenda, sabe? Vou mostrar depois pra vocês Quando eu voltar da escola, né? Porque agora eu tô me arrumando pra ir pra escola de manhã Bom, gente, a gente já chegou da escola faz um tempão Ah, agora já são meio de quarenta e oito Então eu vim aqui, porque eu lembrei que tava no vlog Pra mostrar aqui, ó Porque eu disse que ia mostrar pra vocês Eu comprei esse caderninho aqui, ó Tem eu com três capas diferentes E aí minha irmã falou que isso daqui é o mais bonito Aí eu comprei Aqui tem a Tiki E aí vem com figurinha Essa capa é assim, a contra capa E a de trás também, ó A folha é assim De dois lados E tem uma pequena cartela de figurinhas Alguma das figurinhas eu já tenho Tipo essas daqui, ó A partir dessas que eu tenho já Tem essa daqui que eu tenho Só que em outro tamanho E também tem essa daqui Que é Love Eat Oh, Love Eat Ah, tô dando uma coisa aqui Essa daqui é uma das minhas preferidas Mada a minha preferida Aqui Não tem nada por enquanto Eu ainda vou escrever alguma coisa E minha irmã comprou esse livro aqui, ó Que é o Agora Que Sou Mãe da Flávia Kalina Aí aqui é Os Desafios E Aprendizados E Aprendizados da Maternidade Aí aqui Flávia Kalina Ah, aqui atrás tem a agenda Tem algumas fotos no meu livro Aí eu tô lendo Tem essa foto aqui atrás, ó Se vocês quiserem que eu faça Ai, tem o transporte aqui Nessa parte branca, ó Quando eu terminar de ler Talvez eu faça um vídeo aqui Pra falar do livro Então talvez Então é isso mesmo E agora eu encerro o nosso Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Ative o sininho das notificações Compartilhe esse vídeo com seus amigos E me sigam no meu Instagram E na minha página do Facebook Até os próximos vídeos Um beijo Tchau